Tô ouvindo. Galera aí também tá ouvindo, tá ouvindo direitinho, tá falando. Legal, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Legal, vamos olhar aqui. Tá passando pra vocês também, né, tudo aí, bem direitinho? Tudo direitinho, Paulo, tudo tranquilo. Vamos arraixar. Ó, tudo bom. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. 45 dias pro Enem, bem pertinho, o instante chega. É igual o conto. Tá comprofiado. Essa não vai demorar, mas no instante chega, igual a Enem. Então, pessoal, então, pouco tempo, né, pra estudo. A gente pensa, ah, 45 dias, mais 45 dias. Digo a vocês, principalmente, por geografia, tem um bocado de coisa que se a gente for trabalhar como é pra ser trabalhado, né, talvez desse tempo a gente ver, mas vocês não se preocupem que a gente vai fazer de tudo pra trabalhar bem direitinho o que tá faltando, tá bom? Então, eu separei aqui, já que os alunos vão ficar pra mês que vem, né, novembro. Então, eu separei aqui dois conteúdos bem pequenininhos pra gente trabalhar com vocês. Deixar o restante que falta só, trabalhar na forma de questões pra gente responder, tá bom? Então, presencialmente, se Deus quiser. Então, eu separei pra vocês fronteiras naturais e biomas, tanto do mundo como do Brasil. e também na próxima, no próximo conteúdo, eu creio que o nome dele é pra gente concluir ali hoje. Próximo conteúdo, pelo menos nesse mês a gente concluiu, esses dois conteúdos. Regionalização, também vem quanto o Enem gosta de cobrar uma questão relacionada à regionalização, beleza? Então, parado de enrolar vocês, vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver agora aí, como é que refaz novamente aqui? Pronto, vocês estão vendo o slide, então, agora? Perfeito? Ok, né, pessoal? Então, é o seguinte. A professora Adriele falou até mais cedo que tem muito a ver com a própria biologia, né? Na realidade, esse conteúdo de geografia está dentro da biogeografia, que é o ramo da geografia que estuda a natureza. Vamos dizer assim, né? Tanto a fauna como a flora dos locais, né? Das regiões do globo terrestre. Isso levando em consideração sempre quando eu falo pra vocês, quando vocês pegarem uma questão que envolva aspectos físicos e naturais, não esqueçam que o clima, a vegetação, a hidrografia, a forma de relevo vai estar, começou, vai estar tudo interligado, tá certo? Então, na parte da biogeografia, que vai trabalhar as fronteiras naturais e seus biomas, a gente não vai, logicamente, se atentar a explicar, por exemplo, o que é um ecossistema, o que é um bioma, porque isso aí vai ficar pra professora Adriele, tá certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, porque no mundo, nós sabemos, estudando a climatologia, devido àquela questão do eixo de inclinação, né? Faz com que o sol, que é a nossa maior energia externa, logicamente é ela, é quem vai determinar as condições de vida ao longo desses graus, né? De inclinação a partir desse nosso eixo terrestre, certo? Então, isso vai fazer com que surjam vários modelos, digamos assim, várias situações ao longo do globo, que a questão do relevo, da própria vegetação, da hidrografia e da própria falda, que no caso aqui a gente não vai falar muito na falda, mas na flora, vão estar totalmente interligados, né? E totalmente também diferenciados de outras regiões do globo terrestre, tá certo? Então, quando a gente fala em fronteira natural, a gente está dizendo o seguinte, que na Terra existem áreas que vão possuir características físicas, né? Naturais, logicamente, características físicas de relevo, de clima, de vegetação e de hidrografia diferentes e outras, certo? Então, a partir daí, vai se surgir, fazer surgir, os ecossistemas ao longo do globo terrestre, certo? Com seus seres vivos, entre fauna e flora, sempre sendo influenciado pela questão climática, sendo sempre influenciado pela questão geológica, geomorfológica, sempre sendo influenciado pela questão hidrográfica, tá certo? E quando você junta tudo isso, a gente vai formar os biomas, o biomas, o bioma da Terra. Então, quando a gente fala em biomas terrestres, a gente está relacionando as várias regiões do globo terrestre que vão possuir características físicas, né? Diferentes das demais. E com relação ao bioma, a gente vai, como a gente já trabalhou o clima, já trabalhou os relevo, a gente vai dar maior ênfase na questão das vegetações, tá certo? Os tipos de vegetação que irão aparecer nessas fronteiras terrestres, nesses biomas terrestres. E a partir daí, a gente vai trazer depois, para o nosso Brasil também, essa questão das fronteiras ou biomas naturais aqui no Brasil. Zinho, certo? Isso aqui é o conselho de fronteira natural, já foi explicado. Ok? E essas fronteiras, uma fronteira a gente sabe, vai fazer com que um país, uma área, uma região, ela se inicie em algum determinado local e se acabe, logicamente, em um determinado local. Se acabando em um determinado local, logicamente, dará-se início a outro tipo de bioma, a outro tipo de fronteira natural, a outros ecossistemas. Ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos os principais idiomas do nosso planeta Terra. Vamos observar aqui pelo mapa, esse aqui está melhor da gente ver, certo? E todas essas cores aqui vão estar representando um tipo de bioma, certo? Então, por exemplo, as florestas tropicais, todas essas areazinhas aqui, verdinhas claras, dentro das florestas tropicais, iremos encontrar também as florestas equatoriais. Ok? Nunca se esqueça, as florestas que estão localizadas próximas ao Equador são florestas equatoriais. Florestas equatoriais. Dentro delas, iremos encontrar as florestas tropicais. Beleza? Então, aqui, pessoal, quando vocês pegarem um mapa, é aquilo que eu sempre falo. Um mapa, por exemplo, sobre os biomas da Terra. Então, vocês vão ter que saber, querendo ou não, se localizar nesse bioma, certo? Então, por exemplo, eu tenho que saber que todas essas areazinhas aqui do globo, quando eu pegar a provazinha de geografia da NEM, vai estar se referindo às florestas tropicais e equatoriais. Eu tenho que saber que todas essas partezinhas roxas do nosso planeta vai fazer parte de quê? Das savanas. Prestem atenção. Quando vocês pegarem savana, o termo savana, a gente está acostumado a falar nas savanas africanas. Desculpa, porque hoje está demais. Nas savanas africanas. Quando você pegar esse termo savana, observem que aqui no Brasil vai estar se referindo ao bioma ou a vegetação de serrado. Será a mesma coisa, as mesmas características. Então, falar em serrado, aqui no Brasil, é mesmo que você já está falando nas savanas na África, é mesmo que você está falando na jungle, que é selva em inglês, jungle, jungle, né? Jungle, jungle. Na Índia, nos cielmes, na Austrália, e nos lhanos, na Venezuela. é savana, cerrado, nhanos, selbe, e jungle. Esses cinco nomes vai estar se referindo ao mesmo substrato vegetativo de condinômio mundial, conhecido por nós, o savana. Beleza? Essa corzinha aqui, que eu não sei o que cor é essa. Não é rosa, não é barro, essa corzinha aqui clarinha, vai estar se referindo aos desertos do nosso planeta. Essa parte aqui que pega o oeste americano, já descendo para o México. Ainda na América, aqui, pegando o Atacama, certo? A Patagônia, aqui no sul, entre o Chile e a Argentina. Falar em deserto, não podemos deixar de falar no maior deserto do mundo, o deserto do Saara, o deserto da Arábia, o deserto de Gobi, deserto da Mongólia, e o grande deserto australiano. Na Austrália, na realidade, 60% da Austrália é um deserto, certo? 60% da Austrália é um deserto. Ok? Até que nós temos desertos absolutos, que são esses mais claros mesmo, geralmente localizados, nos extremos norte e nos extremos ao sul do nosso planeta. Quando vocês pegarem uma prova chaparral, chaparral é a mesma vegetação mediterrânea, a mesma meditação, meditação, a mesma vegetação mediterrânea, certo? E onde é que vai aparecer a vegetação mediterrânea, como a gente estudou? na aula passada, na aula de climatologia. Aqui, pessoal, vou nessa parte extremo norte da África, pegando essa parte aqui da Turquia e parte do Oriente Médio, sul da Europa, área de clima mediterrâneo. é a área onde vai aparecer o chaparral, certo? Chaparral também vai aparecer aqui no extremo sudoeste da Austrália, vai aparecer também no Chile e vai aparecer aqui também na costa oeste dos Estados Unidos. Então, a Tenoa, nem falam, chaparral é a mesma vegetação mediterrânea, realmente composta por Max e Garrigues, a gente vai falar daqui a pouco mais na frente, certo? Campos de regiões temperadas, deixa eu ir acompanhando aqui desse mousezinho aqui, então, os campos de regiões temperadas, você, vão associar as pradarias, as pradarias, certo? Essas pradarias, elas vão se diferenciar das estepes por elas serem mais churrosas, por elas serem mais úmidas, uma grande área mundial, logicamente, produtora de gêneros agropecuários, quando a gente estudou em estrutura fundiária, sistemas agrícolas, vocês estão lembrados, nos belts americanos, não é isso? Então, geralmente, os belts eram, são, aliás, praticados, estão localizados em área de pradarias, no sul, aqui do Brasil, são famosos pampas gaúchos, essa região aqui, né? pampas gaúchos, campanha gaúcha, estância gaúcha, pampa na Argentina, pampa no Uruguai, o mesmo tipo de vegetação, vamos falar sobre ela também. Florestas temperadas, toda essa área verde aqui do mapa, essa verdezinha clara, verdinha clara, Nova Zelândia aqui, Zolabona, Ilha da Tasmânia, esse rapazinho aqui da Austrália, né? Parte centro, partindo para o leste americano, sudeste, canadense, praticamente toda a Europa Ocidental, parte da Rússia central, é onde a gente vai encontrar as florestas temperadas. as florestas temperadas, a grosso modo, pessoal, são, estão localizadas, aliás, nas áreas mais urbanizadas do planeta Terra. As florestas temperadas tiveram como esse problema ambiental, esse processo de devastamento, né? E foram muito devastadas para dar lugar à civilização, as cidades, as grandes cidades europeias do Ocidente, também do Oriente, as grandes cidades norte-americanas, né? As cidades Japão e chinesas foram bastante devastadas, as florestas, para dar lugar à ocupação humana. Desperta! Beleza? Taiga, ou floresta liponífera, ou floresta boreal, que é a mesma coisa, toda essa areazinha azul, mais clara, mais clarinha aqui, tá certo? Vai pegar toda a Rússia, parte da Coreia, Europa Central, Norte, aqui da Europa, no caso, na Península Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, floresta de coníferas, taiga, na Rússia, como elas chamaram, né? Taiga, conífera, ou boreal, é a mesma coisa. Caiu esses três nomes, floresta de conífera, floresta boreal, ou taiga, ser feita do ar-condicionado negociado dentro da nua. Então, você já meto incontrolável. Vai estar se referindo à mesma formação florestal. Ok? E por último, a parte mais azulada, mais para roxa, no extremo norte do planeta, essa partezinha roxa mais escura, azulzinha mais escura, não sei o que foi essa, do extremo norte do planeta, da Europa, passando pela Rússia, Península Escandinávia, na ilha da Groenlândia, norte do Canadá, passando pelo Alasca, a gente vai encontrar a tundra. Ela vai ser, a vegetação, ela é o inverso, não comparando a questão da temperatura, mas é o inverso. Ela vai aparecer em relação ao nosso clima aqui, semiárido, onde só tem dois ou três meses de chuva e o resto de seca. Lá, a tundra, ela vai aparecer nessas partes mais ao norte da América e também da Europa e da Ásia. Nos dois a três meses do DG, nós sabemos que são vegetações localizadas a altíssimas latitudes, quase a 90 graus de latitude, e onde quanto mais alta a latitude, a gente sabe que a probabilidade de neves eternas é mais propícia, mais recorrente. Então, a tundra vai estar localizada, ela vai nascer, vai florescer, vai viver nos dois ou três meses do pequeno verão. os climas árticos e também alpines, nas altas montanhas, o pequeno verão quando há o degelo da neve e do inverno. E lá, nessas regiões, passa nove ou dez meses de inverno direto. Então, quando tem aquele pequeno verão que dê dois ou três meses, é um verão bem frio, bem frio mesmo, posso te garantir, onde vai nascer a vegetação chamada tundra. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é uma tarefa de casa para vocês. Vez por outra, cai no Enem uma questão envolvendo biomas. Cai questão envolvendo tipos vegetativos do nosso planeta Terra. Então, aqui são os principais, aqui as áreas de localização delas. Ah, professor, esses tracês já tinham aqui, de roxo. O que é isso? Pronto. Aqui são as vegetações alpinas, as vegetações que estão localizadas nas altas cadeias de montanhas do planeta Terra. Ok? Então, possa ser que apareça na vegetação alpina campos não temperados, mas campos, né? A vegetação rala, a gramínezinha rala, quando está no período de gelo das neves, dos topos das montanhas, possa ser que venha aparecer vegetação do tipo tundra, tá certo? possa ser que venha aparecer também algum tipo de formação de floresta temperada. Beleza? Então, fica aqui para vocês estudarem em casa quando tiver um tempinho, né? E memorizarem onde cada um desses piúmas terrestres vão aparecer com relação à vegetação. Ok? Vamos para frente. Então, aqui, como a gente já falou, nós temos aqui a taiga. A taiga pode ser conhecida também como Floresta Boreal, Boreal porque está no norte, Austral, no sul, Boreal, no norte, ou Floresta de Conífera. Floresta de Conífera, observem aqui, pessoal, que a gente vê muito em filme de Hollywood, que tem aqueles que são gravados no Alasca, no extremo norte dos Estados Unidos, nós vemos aqueles famosos pinheiros, aqueles pinheirinhos de Natal que passam nos filmes americanos. Então, o pinheiro é a vegetação predominante, ok? Então, era a vegetação aciclifoliada, meu Deus do céu, o que é isso? A aciclifoliada, a folha, certo? A folha do pinheiro, ela é fina e comprida, já é um mecanismo da vegetação para suportar os rigores do inverso. Então, quanto mais larga for uma folha e uma árvore, você já deve ter visto isso em biologia, não há necessidade de água, né? Ela vai precisar, não é isso? Então, a folhinha da taiga, ela é fina e comprida, lembrando o formato de uma agulha. Então, se cai na prova, falando sobre vernetação com folha aciclifoliada, vocês vão se atenar para a retação da taiga, ok? A aciclifoli, quer dizer, folha fina e comprida, ela é relativamente homogênea. Homogêneo é totalmente o inverso de heterogêneo. Homogêneo, um, praticamente uma floresta inteira formada praticamente por uma única espécie de vegetal, no caso aqui, o pinheiro, tá certo? Então, a taiga, ela é uma floresta aciclifoliada e relativamente homogênea, beleza? Qual é o impacto ambiental dela, professor? Qual é o impacto ambiental dela? Ela ter servido até a década de 70, ainda hoje ela é explorada, mas essa questão do ambientalismo e tudo, já tem, logicamente, as madeireiras que exploram, mas também replantam, mas o consumo dela, digamos assim, a extração dela, a exploração dela foi muito forte até a década de 70. Então, de 70 para cá, vai estudar ainda o meio ambiente, e a gente vai ver que em 1972 teve a primeira convenção, primeira reunião, vamos dizer assim, com todos os líderes mundiais, dos países, logicamente falando, para se discutir sobre a saúde do nosso planeta. Então, a partir da década de 70, a floresta da taiga, boreal, a cicloifoliada, ou floresta dos pinheiros, ela deixou de ser explorada, vamos dizer assim, irracionalmente. pradarias, lembra, padaria, pradaria, são campos, áreas relativamente planas, compostas, basicamente, por gramíneas, substrato graminoso, que vai crescer entre 60, 70, 80 centímetros de altura, e é bastante utilizada nos países do norte para a agropecuária. Quando falar na prova do Enem, alguma questão que se relaciona com as pradarias, com esses grandes campos verdes, graminosos, vocês vão se lembrar dos belts, certo? Os belts americanos, geralmente, todos eles são produzidos, são trabalhados em área de pradarias, ok? A tundra, como nós falamos, é a tundra que só nasce no curto espaço do degelo do clima subpolar, que dura entre dois a três meses. Começou o degelo, começou a aparecer os músculos e líquens. O que são músculos e líquens? Vocês perguntem à professora Adriele, certo? São dois principais tipos de substratos verretativos que vão aparecer na verretação da tundra, beleza? Segundo conta a história, a tundra, não sei, Adriele, depois vou até confirmar com vocês, é o tipo verretativo mais antigo do mundo, certo? Depois eu procuro essa confirmação com vocês, mas, se não me engano, a tundra é o bioma, o substrato verretativo mais antigo do mundo, ok? Floresta temperada, temperada, ela vem com sal, pimenta do reino, molho shoyu, a gente falou, pessoal, que a floresta temperada, ela vai estar localizada naquela área onde vai aparecer as quatro estações do ano bem definidas, né? Então, são áreas que vai ter o verão bem definido, o outono bem definido, o inverno bem definido e a primavera bem definida, ok? Ela é uma vegetação heterogênea, a gente viu que a floresta boreal, ela é homogênea, ou seja, é formada basicamente por uma única espécie de vegetação, vegetal, que é o pinheiro lá. Uma floresta heterogênea é totalmente o inverso, uma floresta que vai ser formada por várias espécies de vegetais, ok? Heterogêneo, formação florestal formada por várias espécies de vegetais. É uma floresta caducifoliada, rapaz, é só nome rocado nessa aula aqui, e vai ter um mais ruim dentro do que esse, certo? É uma floresta caducifoliada, não esqueça, é uma floresta que em alguma época do ano, suas aves irão perder suas folhas, suas folhas vão cair, né? Então, é uma floresta de folhas caducas, folhas que caem. Por exemplo, a caatinga, como a gente vai estudando aqui, vocês vão ver que a caatinga possui um mecanismo de defesa, logicamente, para não reter mais muita água, devido aos figores semi-secos aqui da nossa região, então, vai fazer com que percam, no caso, as folhas em determinada época do ano, e no período das chuvas, elas tornam a florescer, vai falar sobre a caatinga mais na frente, certo? Então, o que eu quero que vocês vejam também falar aqui em Hollywood novamente, vocês vão ver que em alguns filmes de Hollywood não estão nevando, não estão no inverno, mas você vê as folhas, as árvores, aliás, totalmente nuas, totalmente peladas, totalmente sem folhas. Então, ali já é um mecanismo da planta que já está se adequando à vinda, à chegada do inverno, para aguentar os igores do inverno, porque aí a neve, muito frio, muito gelada, congelada, iria queimar essa sua folha. Então, possui esse mecanismo de defesa, isso é uma floresta que a dulce foliar, perde suas folhas no outono, para aguentar os igores do inverno, e quando passa o inverno, quando começa a primavera, as folhas dessas árvores começam a brotar, começam a voltar novamente, beleza? Outro detalhe, foi a floresta mais devastada historicamente pelo homem. Por que, professor? Você disse, agora eu esqueci. Por que, pessoal? Nessas áreas aqui, olha, onde vai existir florestas temperadas, e são as áreas mais urbanizadas do planeta, as áreas do norte, do hemisfério norte, as que a gente circulou, mais ou menos, são as áreas que no passado tinham florestas temperadas, então foram as áreas que mais foram devastadas pela ocupação humana na história terrestre. Ok? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me digam, se eu estiver indo devagar demais, vocês me digam também. Se você estiver entendendo alguma coisa, podem perguntar, porque, mais uma vez, falando para vocês, quando se fala em geografia física, tem muito detalhe, caducifolia, heterogênea, homogênea, aciclifoliada, então vocês vão falando porque é muito detalhe e às vezes passa o sentido, às vezes não dá tempo de fazer aquela velha e boa anotação, ok? Steps, elas vão se localizar, pessoal, para lá um step, vocês vão associar as pradarias, elas vão aparecer praticamente dos mesmos paralelos, as mesmas latitudes onde existem as pradarias e vão existir as steps. a diferença básica entre as steps e as pradarias é a questão do clima, é o fator climático, é o fator da pluviosidade, da questão da quantidade de água da chuva que uma região ou outra vai receber, certo? Então, a pradaria vai ser mais verdejante, vai ser mais bonita, porque vai estar localizada em áreas que estão recebendo mais quantidade de chuva, mais quantidade de água, certo? Enquanto que as steps, observem também que são graminhas, são campos, imensos campos, praticamente planos, planícies, onde vai ter a presença do substrato graminoso, certo? Só que mais seco, vai ser tipo como se a step for receber pouca água, estivesse com o tempo além da ação antrópica, se transformando num deserto, num núcleo de desertificação, certo? Então, as steps vão possuir as mesmas características das pradarias, porém, vão ocorrer em áreas menos úmidas, portanto, elas serão mais secas. Então, se elas são mais secas, então, logicamente, automaticamente, mas que por essas condições, vai fazer com que as steps não sejam tão bem aproveitadas para atividade agrícola ou pecuária do que a sua irmã pradaria, beleza? Verjetação mediterrânea, é o nomezinho que tem lá, naquele que a gente viu lá, chaparral. Então, quando falar em verjetação mediterrânea, vocês vão se apenar para a palavra chaparral, é a mesma coisa, certo? Então, a mediterrânea já é um tipo de cerrado, quem já falaram de cerrados, um tipo de savana, que vai receber praticamente uma estação chuvosa, uma estação seca, sendo um tipo tropófila, outro nome bonito, a gente vai falar dele daqui a pouco, é tropófila, tropomeio, é fila, verjetação adaptada a duas estações do ano, uma seca e outra chuvosa, certo? Então, as duas principais formas de verjetação de chaparral ou mediterrânea é a presença de garrigues e marcas, ok? Então, os garrigues são, essa verjetação de, assim, suixtrato mais arbóreo, maior e os marcas, essa verjetaçãozinha mais graminosa, mais asteirinha. Muito lembra um cerrado, muito lembra uma savana. Uma das principais, se não for a principal diferença entre a verjetação mediterrânea ou do cerrado e da savana, é porque na verjetação mediterrânea, as suas folhas são duras e grossas. A essa característica, outro nome é que vocês aprenderam. A essa característica de uma verjetação apresentar folhas duras e grossas, a gente fala que ela é do tipo esclerófila. Olha aí o nome que botaram, esclerófila. Escleros, né, duro, grosso. Fila vem justamente de árvore, né, de planta, folha. Então, suas folhas são duras e grossas. Caiu na prova do Enem questão que fala sobre o tipo esclerófilo da verjetação, os bosques esclerófilos do sul da Europa, onde está se referindo a verjetação mediterrânea. vão estar se referindo à verjetação de chaparral. E aqui, como a gente falou lá naquele nosso mapa, onde ela vai aparecer, né? Na costa oeste americana, no sul australiano, né, no sul da África e parte da América do Sul, vamos dizer assim, no Chile, ok? Então, recebe o nome de chaparral. Beleza? questão 1, vamos olhar aqui, se vocês são bons. Vamos olhar aqui, se vocês sabem sobre a taiga siberiana. A taiga, a floresta homogênea, a ciclo e foliada, chamada de floresta boreal ou de coníferas. 1. Vou colocar aqui o esqueminha aqui. 1. Quanto a taiga siberiana, siberiana, região da Rússia, podemos afirmar que, 1. Floresta relativamente homogênea é formada basicamente por uma única espécie de vegetal, no caso, os pinheiros, confere. Confere. 2. É a maior floresta do mundo. Eita, pessoal. Eita, pessoal. Minha 2, minha 3, aliás. É denominada também de floresta boreal. Ok. Possui folhas largas, no caso, latifoliada, folha latifoliada, a gente vai falar, né? Folhas largas e compridas. Não. Possui folhas finas e compridas. São aciclifoliadas. E aí, pessoal, essa questão aqui deu uma bronca muito grande no concurso público, que eu não me lembro agora mais ou menos qual foi. muita gente marcou A e muita gente marcou A E. Vocês iam em qual? A 1, a gente sabe que está correto. E a 2? O que vocês acham? É professor, rapaz, tem a floresta amazônica, a maior do mundo, mas vocês vão dizer que agora a floresta da taiga siberiana e agora desencobre só. Ó, vou botar aqui no mapa novamente. Certo? Aqui a floresta amazônica. Está aqui a taiga siberiana. E aí? correta é a 1 e 2. Mas desde que eu cresci, que eu nasci, que eu nasci no meu dente, que eu aprendi a falar, que eu ouvi o povo dizer, os alunos diziam que a maior floresta do mundo era a Amazônia. Atenção, a maior floresta equatorial ou tropical do mundo é a Amazônia. Mas a composição florestal maior no geral é a floresta de Itália. Não esqueçam disso. Beleza? Todo mundo aceitou essa, não foi? Facinho, facinho. Agora sim, vamos entrar na questão dos biomas brasileiros. Mais um mapazinho aqui para vocês prestarem atenção. Temos aqui, pessoal, o bioma da Amazônia. Observe onde está localizado, né? Basicamente na região norte do nosso país. parte do estado do Maranhão. Parte do Mato Grosso. O bioma do Cerrado. Brasilzão central. Horrível. O bioma do Cerrado. O bioma da Caatinga. Olha nós aqui. E aí, o bioma do Pantanal. O bioma do Pampa. E o bioma da Mata Atlântica. dentre essas áreas, nós vamos encontrar, pessoal, áreas que estão em transição, como se fosse, por exemplo, uma área que é azul e outra é vermelha, aí elas se encontram e estão formando uma nova cor no meio. Certo? É mais ou menos uma transição de um antigo florestal para a cor. Então, a esse tipo de área, a gente fala que são áreas de ecótomos. O que é isso? É uma área de transição florestal. De um tipo de floresta, de um tipo de vegetação que está passando para outra, para uma adaptação natural. A própria mãe natureza, vamos dizer assim. Então, no Brasil, nós temos três áreas de ecótomos. Temos a área 1, que está localizada aqui, nessa área da região amazônica e o Brasil central, a região centro-oeste. Que é a floresta de mata seca. Que é a transição, uma área de transição entre a formação florestal da Amazônia e a formação florestal do cerrado. A primeira área de ecótomos que nós temos aqui no Brasil. Prestem atenção onde cada uma dessas áreas estarão localizadas. Floresta de mata seca. Floresta amazônica, muito chuvosa, né? O cerrado mais seco, logicamente, do que a Amazônia. Então, a primeira área de ecótomos é floresta de mata seca. Essa transição entre a Amazônia e o cerrado. Professor, o que quer dizer isso? É o seguinte, que nessa área aqui, entre o Pará e o Mato Grosso, vocês vão encontrar vegetações típicas de cerrado, como também típicas da formação da Amazônia. está certo? Então, vamos ver que é a área do encontro, onde uma vai se misturar com a outra. Ok? Nossa segunda área de ecótome. Aqui, ó. Que é a Mata dos Cocais. É uma área de transição entre a formação amazônica e a acatinga. A gente vai ver isso bem direitinho na outra aula. outro conteúdo, aliás, quando estiver falando sobre as sub-regiões nordestinas. Certo? Então, Mata dos Cocais é uma área de transição entre, devido a questão logicamente climática, entre a área da formação amazônica e a área da formação da cá tímida. e a terceira área de ecótome aqui entre o nordeste e o sudeste é a floresta de folha seca, que é a transição entre a catinga e o cerrado. Então, nessa área aqui, três, nós vamos encontrar a mistura de formações do cerrado com a mistura de formações da vegetação da cátina. Não esqueçam, pessoal, gravem na memória de vocês essas três áreas de ecótomes do nosso país. Floresta de mata seca, Mata dos Cocais e a floresta de folhas secas. Beleza? Uma água aqui. Pois bem, vamos lá. Floresta Amazônica, toda essa área verde e clara aqui do nosso Brasil varonil, a pátria que nos pariu. Então, está aqui, pessoal, floresta Amazônica. A floresta Amazônica, ela não é genuinamente brasileira, não. Ela é uma floresta de formação na América do Sul, está distribuída por parte da Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Sul e na Minas Guianas, está certo? Não é genuinamente brasileira, porém, praticamente 65% da formação florestal Amazônica se encontra no nosso país, está certo? Então, mais ou menos 65% da formação Amazônica, da floresta Amazônica, da América do Sul, se encontra no nosso Brasil. Amazônica, então, como vocês observam, ela vai ocupar praticamente 45% do território nacional. Então, 45%, quase metade do território nacional, ela é, ela é, no caso, fazendo parte da floresta Amazônica, a floresta Amazônica está abarcando, vamos dizer assim, quase metade do território brasileiro. Então, segundo a história moderna, entre 20% a 25%, né, da sua vegetação nativa em fala, a nível de Brasil foi devastada. 20% a 25%. É como se você pegasse o território da França, o território da Espanha, ou o território da Espanha, que é um por outro, que colocasse na Amazônia, né, que ela foi devastada de sua área original. Ok? Então, outro dado importante para vocês não esquecerem, no ano de 2020, para cá, 2021, nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos, com incêndio, principalmente com incêndio, com derrubado ilegal para a extração de madeira de lei, no último ano, 2020 para 2021, foi o ano em que nossa floresta amazônica sofreu a maior devastação dos últimos 30 anos, falando aqui novamente. Certo? Então, caso, alguma questão do ENEM com relação ao impacto ambiental, vocês atendem para o ano passado e para esse ano que ainda não acabou, né, esses dois anos, 2020 para 2021. esses dois anos foram os anos em que nos últimos 30 anos não devastaram tanto como nesses outros dois anos, tá certo? Muito bem, vamos aqui para as suas características. uma floresta densa, fechada, ou seja, suas árvores estão muito próximas umas às outras, como vocês observam essa figura aqui, né, então, uma floresta densa, fechada, vai lá, meus nomes. Vou mudar aqui para ficar mais legal. Higrófila ou ombrófila. Se chegar na prova essa palavra higrófila ou ombrófila, higro vem de água, né, ombro vem de chuva, fila vem de filhos, né, de filosofia, amigo, amizade, essas coisas. Então, higrófila, amiga da água, ombrófila, amiga da chuva. Então, a vegetação que está acostumada a muita quantidade de água, higrófila ou ombrófila, basicamente, vai ser a mesma coisa, certo? Uma floresta densa, fechada, uma floresta higrófila e ombrófila, ela é perene, que é perene e é permanente, ou seja, durante todo o ano, suas folhas vão permanecer nas árvores, ou seja, a floresta vai permanecer verde o ano todo, vai chover muito, então, não vai ter aquela questão da floresta temperada, de secar, doce foliada, né, ineternada, por causa do ano de vidro, os rigores do inverno, as folhas vão cair, como aqui na caatinga também, na seca, realmente as folhas caem para mecanismo de defesa da veredação, não, na formação amazônica, ela é perene, chove muito o ano todo, então, ela vai permanecer verde o ano todo, ok? Heterogênea, ou seja, a maior biodiversidade do planeta está aqui na Amazônia, não é isso? E ela vai ser latifoliada, latifúndio, latifúndio, foliada, vem de folhas, folhas grandes e largos, então, está aí, todas as características da formação floresta amazônica, densa, fechada, e glófila, glófila, perene, heterogênea, latifoliada e de grande porte, algumas das suas aves podem chegar até até 60 a 80 metros de altura coisa não beleza até aí então só para gente fechar nossos estudos sobre a Floresta Amazônica não esqueçam o amor que é dentro da Floresta Amazônica apesar de você ser densa fechada grande porta lato folhada exigem três níveis de vegetação três níveis de vegetação vou anotando aí pessoal onde tem igapó coloque aí 5% tem como foi 5 aqui não é 5% igapó é aquela retação que está localizada nos rios assim né é aquelas canapés é a Vitória Regia por exemplo aquela folha bem bonita né que tá dentro do rio dentro da água então é uma vegetação do tipo igapó vegetação no nível de terreno mais baixo da Amazônia no nível dos rios está constantemente alagada Ok então a vegetação de igapó e depois vem a vegetação de vásia então nível altimétrico acima da vegetação do rio acima da vegetação do igapó a morte aí que é mais ou menos vinte por cento como os autores dizem que é quinze eu disse que é vinte vamos fechar nos vinte é mais ou menos isso vinte por cento da formação Amazônica é de vásia e o que é uma vegetação de vásia é aquela que em determinada época do ano ela se a plaga é devido a grande quantidade de chuva devido o transbordamento dos rios certo então vinte por cento da formação florestal Amazônica é do tipo vásia e por último a formação florestal de terra pirne é aqui onde o nível dos rios maiores que sejam suas cheias não chegam né então setenta por cento a setenta e cinco por cento dependendo dos autores vamos colocar os setenta e cinco né botando vinte e cinco cinco vinte aliás bota aí setenta e cinco por cento da formação florestal da Amazônica é de terra firme ou seja é distante vamos dizer assim da área de alagamento dos rios mesmo naquele período das grandes e maiores chuvas os grandes e maiores invernos certo então caiu na prova do do ENEM os níveis de verretação por altimetria e Gapó nível dos rios fazia um nível acima dos rios mas que ela é alagada no período das cheias desses rios e a verretação de terra firme que é a maior parte da da formação florestal amazônica certo mata de terra firme beleza a questão 2 e indica alternativa e indica alternativa que representa corretamente o domínio morfo climático brasileiro em que é uma a significativa ocorrência de clima equatorial super úmido aí matava questão matava questão matava questão matava questão o catenga semiário não é isso o cerrado tropical típico o araucária o local de atitude subtropical pampas subtropical a amazônia a mazã né clima e equatória facinho facinho né não a mata aplântica a e aí vamos de santana letra a mata atlântica olha aqui ela aqui ó essa partezinha pessoal ó que pegava aqui do nosso nosso litoral norte-oriental do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mais ou menos, até o Rio Grande do Sul, formação de mata atlântica. Ok? Então, a mata atlântica, ela vai ser bastante parecida, as características, com a formação da Amazônia, certo? Ela vai ser todas as características que a gente falou da formação da Amazônia, ela vai possuir. A única diferença, não esqueça, a única diferença das questões físicas com relação à formação amazônica, é que a Amazônia, a formação da floresta amazônica, ela é basicamente localizada em uma extensa planície. Já a mata atlântica, ela vai ser dividida, ela vai estar sendo localizada em dois substratos altimétricos. A gente estudou isso já também em geomofologia. No litoral, vai ser predomínio das planícies. Quando você adentra para o interior, que ainda vai ter mata atlântica, você vai encontrar já a formação montanhosa, a formação plan náutica. Então, quando você está aqui no Nordeste, no Sudeste e no Sul, quando você sai das planícies litorâneas e adentra ao interior do país, você vai encontrar já a formação de altimetria mais elevada, a formação planáutica montanhosa. Então, a principal diferença, não esqueçam, caiu na prova do Enem, é isso aqui. A questão do substrato altimétrico, a questão da altitude, onde cada uma delas vai estar localizada. A formação amazônica, basicamente, é uma única e grande e extensa planície. A formação de mata atlântica, planície no litoral, planaltos, até podemos até falar assim, algumas de montanhas, no interior. No restante, é igual, é heterogênea, é lata foliada, é perene, densa fechada, grande porte, grófila, um grófila. Beleza? Características na mata atlântica. A gente sabe que foi, segundo a história, o primeiro bioma brasileiro a ser devastado, a sofrer impacto ambiental. Logicamente que foi, né? Português, segundo a história, chegaram, no país, foi ver holandeses, franceses, dizem que até espanhóis, não sei direito, passaram, mas que, para se instalar e tentarem sobreviver aqui no país, tiveram, logicamente, que devastaram a formação florestal de Mata Atlântica. Então, foi a primeira a ser devastada, a primeira formação vegetal brasileira a sofrer impacto ambiental, logicamente, porque foi na área de Mata Atlântica, foi na área litorânea, logicamente, que o nosso país foi povoado, foi ocupado, foi urbanizado, certo? Tanto que, cerca de 70% da urbanização, ou seja, das cidades, e de toda a industrialização nacional, se localiza em área de Mata Atlântica. Desde o nosso Nordeste, até o Sudeste e Sul, toda essa área de Mata Atlântica vai comportar, foi devastada, para dar espaço, para se dar espaço, a urbanização e a própria industrialização nacional. O Nordeste nem se comenta, vamos dizer assim, porque as principais cidades nordestinas estão localizadas, praticamente todas, no litoral, não é isso? As principais capitais do litoral oriental nordestino, descendo até Santa Catarina, mais ou menos, estão situadas as principais cidades de seus estados. Então, 70% de toda a urbanização e industrialização do Brasil está situada em área de Mata Atlântica. É tanto que falam, os estudiosos, que somente 7, 8% da Mata Atlântica nativa ainda sobrevive no país, ou seja, elas estaram quase 90%, mais de 90%, de 1.500 para cá. Questão 3. Dentre os vários aspectos que justificam a diversidade biológica da Mata Atlântica, encontram-se com relação à proporção, só endossando essa questão aqui para vocês, com relação à proporção, certo? Com relação à proporção de biodiversidade na Mata Atlântica, em relação à floresta amazônica, se você pegar um hectare, vou coisar um índice crevente nesse bichinho. Vamos dizer o que é que seja um hectare de terra. Então, se você pegar um hectare de terra na Mata Atlântica e pegar um hectare de terra na floresta amazônica, você vai encontrar mais biodiversidade na Mata Atlântica do que na própria formação amazônica. Se você pegar esse mesmo hectare de terra e comparar com toda a extensão territorial em alguns países do mundo, você vai encontrar maior diversidade de fauna e de flora do que nesse país aí do mundo que eu estou falando, certo? Vocês verem como é rica, né? Como era, né? Como já é rica a formação de Mata Atlântica. Então, com relação aos aspectos que justificam essa diversidade biológica da Mata Atlântica, encontram-se 1. Concentração nas baixas latitudes associada a elevadas precipitações baixas latitudes Vamos ver que o Equador passa por aqui, né? Mais ou menos aqui, ali no Equador. Baixa latitude. Você vê até mais ou menos as médias latitudes. Aqui vai passar o troco de Capricórnio, né? Médias latitudes. Campa 2. Distribuição em área de clima tropical e subtropical úmido. Dá um mapa novamente. Clima tropical, toda essa área aqui. Subtropical também, úmido. Ocorrência apenas em planícies litorâneas que recebem umidade vindo dos oceanos. Pelo menos essa terra a gente sabe que já está errada. É isso? A gente acabou de explicar que a principal característica diferenciadora entre a Mata Atlântica e a formação amazônica é justamente que a Mata Atlântica se localiza tanto em áreas de planície litorânea como em áreas de planáutico montanhosos do interior do país. A quarta ocorre em diferentes altitudes. Se a quarta está correta, nós sabemos. É isso? Então, pessoal, já vista tudo isso, se fosse aí por eliminação, se a gente não soubesse, essa A já estaria eliminada. É isso porque tem a tese que está errada. Aí a sobrada A também está eliminada. A também está eliminada. E a sobrada A1 e A, aliás, A, B e A, D para a gente marcar. Então, qual é que vocês marcariam? Cinco segundos. Ninguém. D, Samuel, que é na D, Roberta na D, aí, Mônica na B. Então, pessoal, já visto assertiva B. Por que não há dois? Em área de clima tropical, subtropical úmido, pessoal, subtropical úmido, área de pampa, área dos pampas gaúchos. Mata de Araucária. A Mata de Araucária vai aparecer nas áreas montanhosas do Sudeste e do Sul do Brasil. As áreas aqui. Então, pessoal, para efeito de Enem, para efeito de ciência, a Mata de Araucária, ela vai estar ligada à região geoeconômica ou setafia. a região geoeconômica da Mata Atlântica. Então, a Mata de Araucária, digamos assim, que oficialmente falando, ela não é um bioma separado de nós, certo? Ela faz parte da região geoeconômica da Mata Atlântica, beleza? ela vai lembrar muito a Floresta Boreal. Logicamente, o tipo de pinheiro vai ser diferenciado, vai ser espaçada, é uma árvore aqui, não vai ser aquela questão de uma mata densa fechada, como a Mata Atlântica na Amazônica, vai ser homogênea, e aciclifoliada com a Floresta Boreal, formada praticamente por uma espécie de vegetação, que é o pinheiro do Paraná, que é essa figura aqui, essas árvores aqui que entram que estão na figura, as folhas do pinheiro do Paraná também, que aqui está ruim de ver, mas se vocês tiveram a oportunidade de verem depois na internet, vocês vão ver que vai ser aciclifoliola também, vai ser fininha e comprida, lembrando o formato de uma agulha. Então, no passado, se estimia desde Minas Gerais até a Argentina, até sofrer o seu principal impacto ambiental, qual foi ele, professor? Foi ser explorada para a atividade madeireira, né, tanto a construção de imóveis, como também a produção da indústria, a construção civil, ok? Então, pessoal, está aí as características principais da Mata de Aralcária, parecendo as regiões montanhosas, o sudeste do sul do Brasil, todas as características da mata de floresta boreal, a espaçada homogênea, ciclifoliada, e a principal, e o principal impacto ambiental que ela sofreu foi justamente sua exploração para a atividade madeireira, né, móveis, papel, celulose, e para a conjunção civil. E aqui eu vou ter só aqui as porcentagens dos estados que vão ter por conservação as maiores quantidades, né, de mata de aralcária. Então, de todas as matas de aralcária do Brasil, 37% vai estar no Paraná, 31% vai estar no Santa Catarina, e 25% no Rio Grande do Sul. Não esqueça, mata de aralcária não é um bioma separado, isolado, faz parte, está dentro da região geoeconômica do, na Mata Atlântica. Beleza? Jafim, como é que está o nosso tempo aí, Jafim? Já está com, está um pouquinho mais de uma aula. Vai finalizar. Oi? É. Bom, se quiser só dar uma introdução de encerrado, para começar a próxima aula. Segundo. Pois é, empeço, então, é, encerrado, é um hotspot, vou falar nesse termo hotspot, um ponto quente do mundo. Então, a área foi bastante devastada. essa áreazinha, essa área aqui amarelinha, né, no centro do nosso país. É uma área que, por ser caracterizada como hotspot, ela vai abrigar uma diversidade de espécies, tanto de animais como de vegetais, né, e que devido a sua exploração desenfrenada, ela poderá deixar até mesmo de existir, né, então, é, cerca de 25% somente da área natural do cerrado ainda existe, diga aí, 75% do cerrado natural do Brasil já foi dizimado, já foi exterminado, já foi tirado do mapa do país, né, então, o cerrado, como a gente falou no início da aula, vai equivaler às mesmas características da savana africana, da jungle, da Índia, do Cielbe, na, na, na Austrália, e dos dianos, né, na Venezuela. É a mesma formação, tal, é o mesmo tipo de bioma. Então, o cerrado já foi, né, bem maior do que é a área de hoje, porém, mesmo, com toda essa devastação, ainda vai ser o segundo maior bioma do nosso país, não esqueçam disso. Depois da formação vegetal amazônica, o cerrado vai vir como sendo a segunda maior área, vamos dizer assim, de floresta, né, área vegetativa do nosso país, certo? Então, com relação ao cerrado, eu queria dar essa pequena introdução para a aula que a gente encontra no ar. Hoje é quinta-feira, aqui há três dias, no caso, três dias, esse é o mínimo. Segunda-feira, a gente se encontra novamente, né, segunda-feira teve aquele problema, segunda-feira que passou, teve aquele problema com as redes sociais, eu acho que foi a China que estava no meio daquele negócio, uma tarde, dizendo, tá, esse ver, não é para o mundo ocidental se ligar, mas vamos ver o que vai dar. Então, segunda-feira, se os chineses deixarem, a gente continua aqui nossa aula sobre o cerrado. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre a aula de hoje? Todo mundo entendeu tudo, todos aqueles detalhezinhos, pessoal, vamos fazer a diferença na hora do, da prova, viu? O Enem, na aula e o Raimundo. Certo? Então, procurem, não é decorar, é aprender, que quando o cara decora, esquece, procurem aprender, usa aqueles termos, usa aquelas palavras-chave que a gente deu aí, que faz uma grande diferença. Valeu, Valter. Beleza? Vou de bola, então, pessoal, até a próxima, fique com Deus, fique na luz, estuda, o Enem está ensino, estuda, o Enem está ensino. Valeu. jumbo. Tchau. Tchau.